Sejam muito bem-vindos à leitura finalizada, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional, Iago Aguiar, chamado Aqueles que Perderam a Humanidade. A ficção do autor nacional é espetacular e nos leva a um mundo onde a humanidade se vê ameaçada. Com um enredo intrigante e personagens cativantes, Aguiar nos leva a contos que nos mantêm presos a cada página. O autor constrói tramas complexas e surpreendentes que desafiam nossos próprios limites. Aqueles que Perderam a Humanidade é um livro que aborda questões profundas, como intolerância, preconceito e injustiça, enquanto também provoca ação e emoção. Com descrições vibrantes, Aguiar cria um universo dinâmico e memorável. Cada personagem traz sua própria história e motivações, tornando a trama rica e cativante. O autor criou um livro original e envolvente, provocando reflexões. Todos deveriam ler e certamente deixará um forte impacto nos leitores. Gostou? Então corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18, que eu vou marcar o autor para que vocês possam conhecê-lo melhor.